Olá quebrada pega da manteiga, gostosão do azeite, eu sou o Wilson e a que está gravando é a Liliane Quem dá um joinha vai ganhar este presente, não sorteio, e fale 1, 2, 3 e vamos ver o vídeo Oi pessoal, meu canal é o meu nome é Liliane E vou te na toca da manteiga, na setinha, que ganhar uma tiarinha no sorteio, vamos cantar uma música Oi pessoal, só relaxei, tchau Alô Rubinho, VR Tecidos, flatcast longa, mistura que eu gosto Bora, Marcos Júlio, Supervisões, Portnet Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, na comando enxerindo, meus dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra me beber Se meu eu tô de beber Dessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra me beber E aí galera, essa é a música estourada no mundo todo e... Tchau, olha a Tiara!